Item 17, processos nº 48500-005879-2010-51, 005978-2010-33 e 005979-2010-88. Recursos administrativos interpostos pelas empresas CPFL Renováveis SA e Minas PCHSA em face dos despachos nº 4773-2011, 4559-2011 e 4560-2011. Emitidos pela Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, SGH, que transferiram para a condição de inativo o registro para a realização dos estudos dos projetos básicos das usinas hidrelétricas UHS Águas de Chapecó, Nova União e Porto Ferreira, localizados na Subbacia 73, no estado de Santa Catarina. Relator, diretor André Pepitoni da Anóbrega, informo que há pedido de sustentação. A empresa CPFL Renováveis, nova denominação social da ERSA, protocolizou solicitação de registro para a elaboração do projeto básico da UHE Águas de Chapecó em 11 de outubro de 2010, sendo que em 19 de outubro do mesmo ano, protocolizou solicitação de registro para a elaboração do projeto básico da UHE Nova União e Porto Ferreira. Em 12 de julho de 2011, mediante despachos 2.863, 2.861 e 2.864, emitidos pela SGH, os registros acima foram efetivados como ativos, ocasião em que foi estabelecido o prazo máximo de 5 de setembro de 2012 para a entrega dos estudos, estando sido incluída a empresa Minas PCHSA na titularidade dos três empreendimentos. Em 13 de julho de 2011, portanto, tempestivamente, as referidas empresas protocolizaram em meio impresso os projetos das três UHS, a Nova União, a Porto Ferreira e Águas do Chapecó, para fins de aceite técnico e análise. Ocorre que, mediante argumentos apresentados nas notas técnicas 492 de novembro, 500, também de novembro e 508, também de novembro de 2011, a SGH avaliou a possibilidade de aceite técnico dos projetos básicos das mencionadas UHS e constatou o não atendimento aos itens C1.3, C1.8, C3.4 e C4.2 em todos os projetos, razão pela qual decidiu por não aceitar os estudos e transferir para a condição de inativo o registro antes deferido. Conforme informado nas referidas notas técnicas, o não aceite se deu pelas seguintes razões. O item C.1.3, de respeito ao memorial descritivo dos serviços realizados. Não consta o arquivo RINEX dos rastreios realizados. O C.1.8, formato dos desenhos técnicos e planilhas. Os arquivos de mapas e desenhos não foram apresentados em formato digital, bem como não foi encaminhada a planilha eletrônica utilizada como base para a elaboração das respectivas curvas cota-área-volume do eixo selecionado. O item C.3.4, diz respeito a série de vazões médias mensais do aproveitamento. Não foi apresentado a série de vazões em formato editável, preferencialmente em extensão XLS. E o item C.4.2, referente a sistemas de referência, não consta em meio digital o conjunto de arquivos do modelo de simulação energética adotado. Dessa forma, foi emitido o despacho 4.559, que revogou o despacho 2.863 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da UHE Nova União. Então, o despacho 4.560, que revogou o despacho 2.864 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da UHE Porto Ferreira. E o despacho 4.773, que revogou o despacho 2.861 e transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da UHE Águas de Chapecó. Tais decisões foram comunicadas pela SGH, a CPFL Renováveis e a Minas PCH mediante os ofícios nº 3.988, 3.990 e 4.102, todos de 2011. Inconformada com a decisão tomada às interessadas em 9 e em 15 de dezembro de 2011, protocolarizaram o recurso administrativo com o pedido de efeito suspensivo requerendo a integral reforma das mencionadas decisões com a revogação dos despachos citados em tela. O pedido de efeito suspensivo restou deferido pelo Diretor-Geral mediante o despacho nº 38, de 6 de janeiro de 2012, haja vista o entendimento dele de se encontrarem presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, ensejadores da suspensividade. É o relatório. Informo que a sustentação será feita pela Sra. Jerusa Magalhães, advogada das partes. Boa tarde. Acho que já boa tarde, Srs. Diretores. Boa tarde, Srs. Presentes. Srs. Secretários, Srs. Procurador. Como bem apontado no relatório do diretor relator do caso, neste item 17 estão sendo julgados três recursos administrativos relativos aos aproveitamentos Água de Chapecó, Porto Ferreira e Nova União. Os dois primeiros, uma parceria da CPFL Renováveis com a Minas PCH. E, basicamente, nos três casos, a decisão recorrida que está sendo contestada diz respeito ao não aceito do projeto básico apresentado e a alteração da condição para inativo dos registros antes concedidos como ativos. E o ponto central na nota técnica da superintendência para refutar para tomar essa decisão foi o fato de que não foram disponibilizados aqueles quatro arquivos eletrônicos colocados no relatório do caso. Então, essa não disponibilização em meio eletrônico desses documentos que estariam previstos no anexo 3 da resolução normativa 412 de 2010 que teria levado a essa decisão de inativação do registro anterior e não aceito do projeto básico apresentado. Bom, no nosso entendimento, essa decisão da SCG não merece prosperar. Realmente, ela tem que ser reformada. Primeiro, pelo fato de que a via digital do projeto básico ela é apresentada somente no momento após o aceite deste projeto. Isto consta claramente, clara e expressamente, da resolução normativa 412. O artigo décimo da resolução, que não está transcrito aqui, quando ele fala das condições de aceite, ele faz referência ao artigo nono. E esse artigo coloca que o projeto básico tem que ser protocolado na ANEL conforme as condições do anexo 1, que é complementado pelos anexos 2 e 3. Ora, indo para o anexo 1 desta resolução, expressamente está dito que o projeto básico, ele tem que ser a via digital deste projeto, ela é protocolada somente após o eventual aceite do projeto. Não há, assim, determinação ou previsão de, no momento da submissão ao aceite, ser apresentada uma via digital do projeto. E qual é a lógica... E qual é a lógica dessa entrega posterior? Esse assunto foi amplamente debatido aqui na agência, por ocasião da edição da norma. Existem dois fatores. Primeiro fato que, nessa etapa de aceite, não é feita nenhuma análise qualitativa de projeto. Então, essa etapa, ela não se confunde com a fase da análise e da aprovação do projeto básico. E o segundo fator é que a disponibilização das informações em meio digital antes do aceite, ela pode causar prejuízo ao sigilo. Isso também foi alvo de debates à época da edição da resolução normativa. E mais do que isso, os empreendedores, neste caso específico, eles apresentaram todas as informações exigidas nos termos da resolução e dos anexos 1, 2 e 3, em via impressa. Então, a diferença é que, de fato, realmente não há aqueles quatro arquivos eletrônicos que constam da via impressa apresentada. O meio digital, ele nada mais será um espelho desse arquivo físico. E o envio desse arquivo digital, em qualquer momento do processo, e no caso, por cautela, por ocasião do protocolo do recurso, nós enviamos esses arquivos que foram colocados na nota técnica, mas apenas por cautela, não pode ser entendido como uma complementação de projeto. Então, qualquer decisão que venha a ser tomada, não pode, caso venham a ser considerados estes arquivos apresentados no curso do processo, não pode ser entendido como uma complementação. E esse entendimento, esse procedimento que esses investidores vêm adotando, e adotaram para esses três casos horas relatados, eles foram, de algum modo, ratificados pela ANEL, quando, em outros processos, os empreendedores receberam aceites em seus projetos. Então, a gente pode verificar que no período de maio a julho de 2011, de nove aceites que foram dados, seis foram projetos apresentados por esses empreendedores, que seguiram exatamente este rito. Então, tendo em vista que a resolução expressamente, no seu anexo 1, coloca que o arquivo eletrônico, a via digital do projeto básico, só é apresentada após o aceite, e considerando que os empreendedores apresentaram para os três casos a via impressa completa e compatível com o que está disposto na resolução, nós entendemos que a decisão da SGH, ela não é razoável e ela peca por um excesso de formalismo. No caso, se deseja prestigiar uma solenidade que não tem, que não faz sentido. A própria norma, a própria resolução normativa, no capítulo do aceite, admite possibilidade de esclarecimentos, admite possibilidade de que eventuais falhas sejam sanadas. Isso em casos mais complexos ainda do que este que a gente está colocando. Agora, se de fato há uma nova interpretação, porque como nós vimos, os casos anteriores demonstram que vários projetos receberam aceite e foram apresentados desse modo, se há uma nova interpretação por parte da área em relação à resolução, então essa nova interpretação deve ser amplamente divulgada e não caberia aplicá-la para processos já em curso, mas sim para novos processos sob pena de aplicação retroativa desse novo entendimento. É claro que é desejável o aprimoramento dessa resolução normativa, mas essas novas diretrizes somente deveriam ser aplicadas após uma ampla publicidade aos agentes setoriais. de fato, o anexo 1, por um lado, diz que o CD, a via digital, é apresentada somente depois, e o anexo 3, em alguns momentos, cita arquivos eletrônicos, o que pode gerar essa confusão que levou a esse resultado, a essa decisão da SGH. E mais, o rol do anexo 3, muito embora o anexo 3 seja considerado o checklist do projeto, esse rol, ele não é exaustivo. Em várias passagens, quando se fala do memorial descritivo, tem etc. no final. Então, isso também coloca os agentes numa posição difícil ao apresentar o seu processo. Bom, por fim, o que se pede aqui no caso? Realmente, que seja dado provimento aos três recursos apresentados, com a reforma da decisão anterior da SCG, e, consequentemente, com a restauração dos registros ativos do empreendimento, e o aceite do projeto básico, dos três projetos básicos apresentados. E também se pede que, caso sejam considerados esses arquivos eletrônicos que foram apresentados por cautela no momento de protocolo do recurso, então que seja afastado o eventual atendimento de que essa disponibilização nesse momento, isso sejaria uma complementação. Porque não é o caso. De fato, o que se entende aqui é que não cabe a apresentação desses arquivos eletrônicos nesse momento do aceite. Muito obrigada. Muito obrigado. Procuradoria. O presente caso envolve dúvida quanto à interpretação da resolução 402 de 2010, mas, para além da adequada interpretação, aparece, de acordo com os precedentes lançados da tribuna, e consta dos autos também que a própria SGH não nega que vinha recebendo os arquivos apenas em formato impresso. Para além da divergência interpretativa, é de se destacar o teor do artigo 2º do inciso 3 da Lei 9784 de 1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação. O que se dizer ainda no caso de interpretação no tocante a critérios da aceitabilidade proposta em um procedimento de competição. Inicialmente, cabe destacar que os recursos atendem aos critérios de admissibilidade estabelecido no artigo 43 da Resolução Normativa 273, de 10 de julho de 2007, razão pela qual deles conheço. No mérito, deve-se consignar, desde logo, que assiste razão às recorrentes. Com efeito, os despachos hora recorridos decidiram não aceitar os projetos básicos tempestivamente protocolados pelas recorrentes, por considerar que não foram apresentadas cópias digitais de documentos cujas vias originais impressas de mesmo teor foram devidamente apresentadas em suposto descumprimento ao anexo 3 da Resolução Normativa 412, de 2010. Ocorre que é necessário observar que o checklist constante do anexo 3 da Resolução Normativa 412, de 2010, deve ser lido, interpretado e, portanto, exigido em conformidade com o disposto do anexo 1 da mesma resolução, sob pena de evidente incongruência ou dubiedade normativa. É que o item 1 do anexo 1 da Resolução 412, de 2010, expressamente determina que o projeto básico deverá ser redigido em português, em uma via impressa e em um meio digital, sendo que esta via digital deverá ser protocolada somente após o eventual aceite do projeto. Ora, é sabido que o anexo 1 da Resolução Normativa 412, de 2010, tem por objetivo listar as condições gerais do projeto básico, a ser elaborado e protocolado no anel para aceite, sendo que o anexo 3 da mesma resolução descreve, complementando o anexo 1, os itens que deverão constar do projeto básico, conforme as diretrizes já traçadas no anexo 1. Evidente, portanto, que o anexo 1 é o vetor de interpretação do anexo 3 e, consequentemente, as exigências constantes desse último devem ser compreendidas com a devida observância das condições gerais estipuladas no anexo 1. É que somente dessa forma resta superada a aparente contradição existente entre os referidos anexos. Entendimento diverso implica em reconhecer, no mínimo, a obscuridade ou ambiguidade da norma, pois no anexo 1 não se exige a apresentação dos arquivos digitais e no anexo 3 se exige a apresentação dos mesmos arquivos. Portanto, ao contrário do que é sustentado pela SGH em sua nota técnica 571 de 2011, entendo que a entrega em via impressa dos estudos é, sim, condição suficiente para atendimento ao estabelecido no checklist para fingir exclusivamente de aceite, haja vista que, por decisão dessa diretoria colegiada, a via digital deverá ser protocolada somente após o eventual aceite do projeto. Nesse ponto, relevante destacar que o entendimento ora manifestado não significa abrir mão da integral observância do checklist constante da Resolução Normativa 412 de 2010. De fato, na linha de entendimento já pacificada nessa diretoria, deve a SGH vincular-se aos itens de verificação dos checklists, não podendo conceder aceite a quem não tem observado integralmente. Ocorre que, na linha de interpretação acima desenvolvida, a própria observância dos checklists encontra-se vinculada às condições gerais estabelecidas pelo anexo 1 e, portanto, para fins de aceite, não devem ser exigidos os arquivos digitais do projeto básico. É claro, após o aceite para fins de análise, caso o interessado devidamente notificado não apresente os referidos arquivos digitais ou os apresente em desconformidade com a versão impressa antes apresentada, o respectivo projeto básico não deve ser aprovado. Nesse ponto, vale destacar que o protocolo das vias digitais, apenas após o aceite, como forma adicional de se preservar o sigilo das informações produzidas pelos interessados, foi objeto de intensa discussão no âmbito da AP50 de 2009, que resultou na edição da resolução 412, ocasião em que essa diretoria colegiada teve oportunidade de se manifestar exatamente no mesmo sentido dos pleitos da recorrente. Acresce-se ainda que a SGH, nas notas técnicas acima apontadas, justificou a decisão contida nos despachos hora recorridos, alegando que a falta dos itens solicitados limita a amplitude dos estudos hora entregue e restringe substancialmente o leque de informações disponíveis para sua análise e posterior tomada de decisão quanto à consistência dos seus resultados. Ora, como visto, os itens vias digitais que deixaram de ser apresentados pelas recorrentes são, sim, necessários na fase de análise do projeto básico, momento no qual é observada a consistência dos estudos, e não na fase de aceite, quando, então, a mera apresentação da via impressa é entendida como suficiente. Aqui eu falo no caso em que relatam de os três empreendimentos, não há concorrente, apenas um empreendedor apresentou o projeto básico. Cabe ainda observar a existência dos despachos 2.900, de 13 de julho de 2011, e do ofício 2.589, de 2011, caracterizadores de precedente no qual a área técnica aceitou o projeto básico apresentado e notificou o interessado para, após o aceite, apresentar a respectiva via digital. Verifica-se, portanto, que o comportamento adotado pela SGH em ambos os casos foi realmente distinto, não havendo razão a justificar a distinção. Nesse ponto, conquanto tenha razão a área técnica ao afirmar que eventuais falhas cometidas no passado não podem vincular decisões futuras, há que se observar que a administração pública é, dentre outros, regida pelo princípio da boa-fé objetiva, sendo, portanto, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Por fim, conquanto desnecessária a solução do caso, considero conveniente destacar a ausência de razoabilidade no entendimento manifestado na nota técnica 571, ao utilizar o comando do artigo 5º, parágrafo 3º da Resolução 4.312, de 2010, no sentido de que é vedada a substituição ou complementação de projeto básico até o aceite aos casos em tela. É que, no caso em tela, conforme se pode verificar dos autos, não se trata de substituição ou complementação do projeto básico, mas apenas de mera apresentação da via digital de que, por expressa determinação normativa, somente deve ser apresentada após o eventual aceite, e cuja respectiva via impressa já foi devida e tempestivamente apresentada, não havendo que se falar em apresentação de novas informações ou estudo, mas apenas transladar o que foi apresentado em meio físico para meio magnético ou digital. Com apoio nessa fundamentação e no que consta nos processos 485000058792010, dígito 51, 485000059782010, dígito 33 e 485000059792010, dígito 88, voto por conhecer e no mérito da integral provimento aos recursos administrativos interpostos pela CPFL Renováveis e Minas PCH, em face dos despachos 4559 e 4560, ambos de 28 de novembro e 4773 de 12 de dezembro de 2011, todos emitidos pela SGH. É o voto. O que é em discussão? Só uma observação, acho que no caso não seria nem uma nova interpretação da SGH. Talvez, para dar a nova interpretação, a gente tenha que mudar a resolução, porque para mim o artigo lá está claro, dizendo que não deve ser apresentado antes do aceito o arquivo digital. Acho que a confusão, aí eu desculpe a falha na memória, é que quando da discussão da 412, a própria área, a SGH da época, para preservar o sigilo, não queria receber os arquivos em meio eletrônico. Mas depois nós incorporamos na resolução o tal do checklist. Aí eu acho que essa compatibilidade não foi avaliada. Daí eu acho que essa duplicidade de interpretação. Então, acho que é fácil resolver, se a área acha que agora deve receber eletronicamente que a preocupação com o sigilo já não é tão grande, é só recomendar. A diretoria traz para cá e a gente põe a audiência pura, não sei. Bom, aí não interessa, mas acho que aí é a confusão. Doutor Divaldo, é importante consignar aqui o seguinte, que na fase do checklist não é feita nenhuma análise do projeto, apenas se existe ou não a informação e a análise é feita no passo seguinte. Nos casos que estamos apreciando agora, desses três empreendimentos, onde só um agente apresentou a informação. Agora, tem aqueles casos em que há disputa, tem dois agentes. Então, a informa nesse caso específico, onde existem dois agentes disputando o potencial, na fase do checklist, é importante que se apresente a informação em meio digital, porque ela será usada na concessão do aceite. O aceite será concedido apenas um empreendimento. E se faz uma análise, existe uma análise aí nesse íntere, para que se conceda o aceite. E nessa análise é importante se ter as informações hidrológicas e topográficas em meio digital. Mas aí, no caso de dois empreendimentos disputando o processo. No caso em apreço, como é só um empreendimento, e que essa informação não vai agregar em nada o checklist, então, de fato, a gente pode encaminhar dessa forma, sendo desnecessária a sua apresentação quando do checklist. Não, para o caso, agora, acho que mesmo que tivesse dois, eu não tinha dúvida de que a recomendação seria essa. Agora, se para dois é necessário ter os arquivos em meio eletrônico, acho que a gente tem que alterar as resoluções, eu estou dizendo. Eu também entendo assim, porque, de fato, não pode ficar uma questão assim, que não está prevista na resolução, não, se tivermos só, é de um jeito. A norma não contempla isso, né? Então, em sendo necessário, também acho que é importante que a norma reflita isso, caso seja necessário. Agora, eu fiquei em dúvida com relação aqui mais a... de forma, doutor André, porque aqui nós estamos dando provimento, quer dizer, mas o provimento vai significar o quê? Achava que talvez pudesse bem especificar, talvez, no bloco, que é o restabelecer os registros... Mas o objetivo é restabelecer o registro para condição de ativo. Vou fazer esse ajuste aqui na decisão. Ok, eu também achei que era mais conveniente. Ok? Dei votação? Vou votar com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Deito, então, decidiu por conhecer, no meio da integral provimento, recurso administrativo, ter posto, se prefere renovar as minhas, PSH, em fase dos paixos 4.559, 4.560, de 28 de novembro, e 4.763, de 2011, então, restituindo esses registros todos para condição de ativo, né? Todos emitidos pela SGH. Eu proporei, com o item 18, acho que eles estão igual a esse, se eu pudesse fazer em seguida, que eu acho que é o mesmo, é o mesmíssimo caso, a gente poderia fazer rapidamente esse assunto. Podia... Obrigada. Legenda por SGH